E na Semana da Pátria, uma exposição sobre as Forças Armadas abriu as comemorações em Brasília. Quem passou pela Esplanada dos Ministérios também acompanhou o ensaio para o desfile de 7 de setembro. O último sábado foi dia de ensaiar cada passo do desfile da próxima sexta-feira, que vai receber autoridades e um público estimado em 25 mil pessoas. Centenas de militares treinaram a marcha, receberam comandos e posicionaram veículos. Até o Rolls-Royce, da Presidência da República, com uma figurante no lugar da presidenta Dilma Rousseff, participou do ensaio. Um dos pontos altos do desfile deve ser a pirâmide humana da Polícia do Exército Brasileiro, formada por mais de 40 homens sobre uma única motocicleta em movimento. O público também vai ver a passagem do fogo simbólico. Levado no sábado para um bombeiro militar, mas que no dia da festa da Independência, vai ser trazido pela judoca medalhista olímpica de ouro, Sara Menezes. Detalhes diversos que o sargento Maílson, de 22 anos, não quer perder no primeiro desfile dele. A expectativa é grande, né? Fico um pouco nervoso, a responsabilidade é grande, né? Meu primeiro ano como sargento. É neste momento do ensaio oficial que o Comando Militar do Planalto se posiciona aqui, bem em frente ao palanque presidencial. E no dia 7 de setembro, do alto do tanque, vai ser pedida a permissão à presidenta Dilma Rousseff para dar início ao desfile cívico-militar. Eu apresento à presidente todos os que vão desfilar o desfile cívico-militar e solicito autorização para dar início. A partir daí, quando terminar, eu informo a ela que está terminado e solicito autorização, então, para liberar a todos. Assim como no ensaio, durante toda a festa de 7 de setembro, os 3.700 militares e o público vão ser embalados pela música da banda da Polícia do Exército Brasileiro. Já o Parque da Cidade de Brasília, bem perto da Esplanada dos Ministérios, que tradicionalmente é um espaço para as crianças brincarem, neste fim de semana, mais pareceu um campo de treinamento militar. Tanques de verdade, motocicleta, viaturas blindadas e embarcações dividiram o mesmo espaço do estacionamento público. Parte da exposição Independência, que abriu a Semana da Pátria no Brasil. A intenção é aproximar a sociedade das Forças Armadas. No estande da Força Aérea Brasileira, por exemplo, qualquer um pode fingir ser um piloto de um avião caça, com painel no computador e controle à mão. O que você achou de brincar com esse simulador da Força Aérea Brasileira? É muito legal, porque já prepara para algumas coisas.